Hoje, segunda-feira, dia 12 de agosto, nós temos o ingresso da lua crescente no síndrome do escorpião, a 20 graus do síndrome do escorpião e muito bem conjugada, muito bem casada com o Saturno. Essa poderosa lua crescente domina o cenário de toda semana e prepara o terreno para cruzarmos a linha de chegada na lua cheia no dia 19 de agosto, lá na outra semana. Não é hora de medir esforços, de vacilar e muito menos de desacelerar o compasso. Você é uma daquelas pessoas que quando está quase chegando lá no objetivo, quase chegando lá no ponto final da história, desiste, cansa, recua. Pois me conta aqui, esse vai ser o teste dessa semana para todos nós, para a gente verificar se quando a gente está justamente precisando daquele empenho, daquele investimento adicional, a gente amolece. Me conta aqui como é que você funciona e se você conseguiu superar isso nessa semana. Estamos muito perto da reta final para isso, né gente? Para dar aquela recuada, aquela desistida, aquela desanimada. Vai com tudo e não poupe seu fôlego. Tudo na natureza estará lutando para se afirmar, para desabrochar e para ir em direção ao topo. Inclusive adversidades e adversários. Por isso que não pode amolecer. Dica importante, é uma lua crescente em escorpião e com a colaboração de Saturno. Portanto, vamos lá. Diminua o peso. Carregue o essencial para poder subir. Na subida descarregue o peso. Na reta final, se livre do desnecessário para poder chegar mais longe. Isso são lições de escorpião. E faça tudo com comprometimento, qualidade, competência, sem desperdício de esforço, tempo e recursos. E mirando resultados duradouros. Missões de Saturno. Então, temos aqui chances enormes, imensas de realizar muito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto